Bom, então continuando aqui a nossa fala sobre os escravos africanos que vieram para o Brasil, que foram traficados pelos portugueses. Como eu disse antes para vocês, esse comércio dos escravos passou por vários ciclos, o que determina também a oferta mais variada de mão de obra escrava, que consequentemente acabava implicando no Brasil recorrer aos mananciais de trabalhadores que eram capturados no Brasil. E aí nós estamos falando dos índios. Então só para vocês se situarem, durante o século XVI, o maior fornecedor de escravos para a América, escravos africanos, era Guiné. Então esse é o período chamado de ciclo da Guiné. No século XVII, os maiores fornecedores eram justamente Angola e Congo, que foi um período áureo da lavoura sucareira. Já no século XVIII, nós temos o maior fornecedor de escravos para a América, a Costa da Mina. Então vejam bem, já estamos começando a falar sobre mineração. Então nesse contexto todo, nós temos diferentes períodos para atividades diferenciadas. E no final do século XVIII, até mais ou menos metade do século XIX, nós temos de 1770 a 1850, o maior fornecedor de escravos é a Baía do Benin. E olha só, é importante vocês entenderem que esse ciclo vai até 1850, porque em meados do século XIX já começam a surgir leis para o fim da escravidão. Percebam vocês que nós estamos falando sobre um processo que demora muito tempo para acontecer, onde em outros locais, em outras colônias, a escravidão já havia sido abolida. No Brasil, esse é um processo que vai demorar um pouco mais, vai ser um pouco mais moroso. Isso é resultado dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade rural e dessa sociedade escravista. Bruno, mas espera aí, você está falando sobre uma sociedade rural. Bom, se a gente pensar nessa questão rural, nós vamos entender que é somente a produção de produtos agrícolas. Evidente que nós tínhamos centros urbanos do Brasil, vilas e cidades. É lógico, isso é sabido. Porém, nós temos que lembrar que essas vilas e cidades, em muitos casos, em grandes casos, elas eram muito pequenas, tanto é que as câmaras de vereadores, muitas vezes, não atuavam devidamente. Por quê? Devido à falta de atividades urbanas. Então, é importante que vocês saibam isso. A atividade vai ser, basicamente, rural. E nós temos que lembrar desse conceito para entender que a distância do centro urbano tornava esse trabalhador africano, ainda mais importante para a manutenção da vida na sociedade. Isso vai se refletir quando a gente começar a analisar a questão da música, da língua que era falada no Brasil, da comida que era comida no Brasil, da religiosidade que surge particularmente no Brasil. Isso tudo por origem africana que veio com os escravos para a América para gerir, para fazer esse sistema colonial funcionar como deveria. E olha só, importante que vocês percebam que esses ciclos de oferta de mão de obra em diferentes locais da África vai gerar um certo contingente de escravos, maioria daquela região. Porém, o termo africano só vai surgir na colônia durante o século XIX. Por quê? Porque justamente é nesse período que começa a se tratar do escravo, começa a se pensar nesse trabalhador escravizado como alguém que merecia sua liberdade. Então fala-se genericamente, os escravos ou os africanos, perdão, não é escravos, tá? Os africanos, por quê? Referia-se a um contingente gigantesco de pessoas que durante muitos séculos foram trazidas para o Brasil, mas que agora era importantíssimo que eles tivessem sua liberdade. É lógico que esse importantíssimo é uma fala do presente. No passado, a visão não era essa. E a visão que mais pesou nesse caso foi da Inglaterra, que precisava que esses trabalhadores fossem libertos e inseridos no mercado de trabalho. Bom, já falamos sobre isso novamente. Importante que vocês entendam que esse processo não foi constituído ou construído pacificamente, tá? É importante que vocês lembrem que houve bastante resistência desses trabalhadores, porque eles estavam em condições de escravos, não eram escravos, logicamente. Mesmo aqueles que nasceram no cativeiro não são, por sua natureza, escravos, são seres humanos, mas que esse processo de escravizar pessoas gerou muita resistência. E no caso do Brasil não foi diferente. No caso da colônia portuguesa na América, essa resistência se manifestou em várias formas. Nós podemos citar, por exemplo, a fuga dos escravos. Quem não era feliz no cativeiro, evidente que a maioria absoluta não era feliz, mas muitos desses que se sentiam infelizes achavam estratégias para fugir do jugo da escravidão através das fugas. E essas fugas eram consideradas resistências, sim. Tanto é que existiam pessoas especializadas no controle, na vigilância da vida dos trabalhadores escravizados, tá? Então, olha só, uma forma de resistência é a fuga, a formação de quilombos, e aí nós vamos ter o quilombo dos palmares como o ápice desse processo, né? Uma comunidade de escravos, que hoje se dá o nome de quilombola, que resistiu por várias décadas lá na Serra da Barriga, e que foi uma grande resistência às forças coloniais, né? Nós temos a desestruturação do quilombo dos palmares só em 1694, e o seu líder, zumbi dos palmares, que zumbi era um termo bastante comum na época, o zumbi era um rei, né? O zumbi, ele foi capturado só um ano depois, ele ainda resistiu mais um ano depois da destruição de palmares, e foi capturado no dia 20 de novembro. Então, nós temos hoje a comemoração do dia da consciência negra, dia 20 de novembro, como esse processo onde vamos rememorar a resistência dos povos que vieram pra cá, dos africanos que vieram pra cá, pra resistir à escravidão, né? Então, o dia da consciência negra é um dia de lembrar da luta, do sofrimento que esses povos passaram, e até hoje passam, né? E nós temos hoje um processo de cotas, de dar condições aos descendentes dos africanos, que em muitos momentos são contestados, mas que de certa forma fazem todo sentido, se nós olharmos a trajetória dos africanos que vieram para o Brasil forçadamente, e que foram obrigados a trabalhar. Submetidos a castigos, submetidos a condições insalubres e desumanas, né? E resistiram, e até hoje, e formaram a nossa sociedade como um pilar fundamental, né? Na cultura, em vários aspectos, na culinária, na folclore, na religiosidade, no idioma, que são fundamentais pra entender a história do Brasil, tá? E também é da resistência. Nós temos a própria manifestação cultural desses povos. Bruno, como assim é uma manifestação cultural? Se eles eram submetidos a uma sociedade portuguesa, com valores europeus, católicos, manifestar a sua própria cultura, através das suas danças, das suas crenças, da sua religiosidade, era um ato de resistência, tá? Então, não se esqueçam vocês que nesse contexto todo, praticar uma religião, praticar a sua dança, praticar um esporte, que nós consideramos hoje um esporte, mas era uma manifestação cultural como a capoeira, nós vamos ter uma forma de resistência aos valores impostos por uma sociedade branca europeia. Então, olha só, até na capoeira hoje, nós temos alguns aspectos que rememoram essa resistência. Tem uma música que é cantada em todas as rodas de capoeira, que é aquela Paranauê, 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 Paranauê. Bom, segundo um mestre de capoeira bastante conhecido aqui em Campo Grande, ele diz o seguinte, esse Paranauê quer dizer Paranauê além do Paranauê. Paranauê, Paranauê. Então, para o imaginário do escravo africano, atravessar o rio Paranau era sinônimo de liberdade. Então, essa música, ela faz todo sentido quando se pensa que ao ir Paranauê, depois do Paranau, ele conseguiria viver em paz, longe do julgo da escravidão, longe dos grilhões desse sistema opressor, que era o sistema colonial, e poderia viver livremente. Por que além do Paranau? Porque durante muito tempo, o território entre o rio Paranau e as principais cidades da Espanha era um território vazio em relação à ótica branca colonizadora, porque era cheio de índios, mas os índios não iriam escravizar os africanos que vieram para cá. Então, nesse sentido, atravessando o rio Paranau, eles alcançariam a liberdade. Beleza? Bom, uma outra forma de resistência era o assassinato de escravos, que eles assassinavam, porque assassinar o próprio escravo significava causar um grande prejuízo ao possuidor deste bem. O infanticídio, onde as crianças que nasciam no cativeiro eram mortas, ainda bebês. O suicídio, porque era um momento onde ele imprimia ao seu possuidor, ao seu dono, uma perda significativa. E o assassinato de feitores, de senhores, de membros da sociedade, isso tudo eram formas de resistência. Então, nós temos que entender que todo esse processo gera um resultado bastante doloroso, se nós olharmos essa trajetória, mas que, de certa forma, ele imprime uma carga emocional gigantesca e que nós temos que lembrar sempre da importância desses povos para a formação da sociedade brasileira. Então, nós vamos atravessar todo o período colonial e vamos ter aqui a instalação da escravidão como um ponto fundamental para a existência da América Portuguesa. Vamos passar pelo período imperial, passamos do colonial para o imperial já no século XIX e vamos ir até o finalzinho do século XIX, 1888, com a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, assinando a Lei Áurea. Bom, muitos estados, muitas localidades já haviam abolido a escravidão, mas esse ato simbólico da filha do imperador, a princesa, decretar o fim da escravidão significava que esse processo já havia se consolidado sim. E, como eu disse em momentos anteriores, durante todo o século XIX, a partir de meados do século XIX, na verdade, a partir da independência do Brasil e a constituição do Império, já se discutia a escravidão. Só que, olha só, isso leva algumas décadas até chegarmos em 1888. Ponto. Chegamos em 1888, decretado o fim da escravidão através da chamada Lei Áurea. 1888, esse escravo foi inserido na sociedade? Não. Por quê? A partir do momento que foi assinada a Lei Áurea, levas de estrangeiros já chegaram ao Brasil para trabalhar na lavoura do café. Então, vejam bem, o ex-escravo, que deveria ser inserido nesse sistema cafeiro, ele foi afastado, foi jogado à margem do processo mais uma vez, e foi substituído pela mão de obra de trabalhadores livres que vieram da Europa. Então, vejam bem, nós temos uma liberdade, entre aspas, que coloca o sujeito que veio da África mais uma vez fora do jogo. E aí vai viver na marginalidade, vai praticar pequenos trabalhos informais, e vai ser excluído do sistema mais uma vez, que vai dar origem ao racismo, a essas injúrias que nós lutamos hoje em dia com muita força, mas que durante muito tempo era aceitável. Então, vejam bem, eu estou falando de 1888, nós passamos 100 anos até chegar em 1988. O que acontece em 1988? A promulgação da Constituição Cidadã, essa Constituição que é a atual Constituição, desculpa, que é chamada de Constituição Cidadã, que vai transformar o racismo em crime no Brasil. Então, percebam vocês que nós temos um hiato de tempo de 100 anos entre a libertação dos escravos e a proteção desses descendentes todos de povos africanos, transformando quem pratica o racismo contra eles em crime. Então, vejam bem que o nosso país passa por algumas situações que são inconcebíveis no nosso entendimento hoje, mas que de certa forma fazem parte da nossa história. Então, lembrando mais uma vez do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, que fala desse homem cordial que eu falei no vídeo anterior, desse potencial que o português tem de se adaptar e ele se adapta também aos africanos que aqui chegam. Então, termino a nossa fala mostrando para vocês que a escravidão existiu sim, mesmo em regiões onde a produção agrícola não tinha fins exportadores, ou seja, não gerava lucro devido. Essa aqui, como se de ventre livre nascido fosse, é uma obra produzida no governo de Mato Grosso do Sul, olha aqui, Campo Grande, 1994, que apresenta cartas de liberdade, revogações, hipotecas, escrituras e compra e venda de escravos em municípios como Corumbá, Miranda, Mioaque e Paranaíba. Os municípios que já existiam, que eram vilas e se tornaram municípios, que já existiam durante o período imperial e que utilizavam, sim, da mão de obra escrava. Então, nós vamos ter um contingente considerável de escravos no antigo Sul de Mato Grosso, que ainda estamos falando, nesse período ainda é Mato Grosso, tá? Só para vocês terem noção, é um livro que fala sobre, são transcritas os documentos referentes à escravidão no Brasil, aliás, no Sul de Mato Grosso, tá? Mais uma vez, lembrando aqui, que os escravos são tão importantes que nessa coletânea da Mari del Priore, que é uma grande historiadora, nós temos, nessa história da gente brasileira, muitos capítulos que falam sobre a importância dos escravos na nossa sociedade. Isso é fundamental para que vocês compreendam qual é a magnitude e a importância desse contingente populacional para a formação da nossa sociedade, certo? Então, mais uma vez, agradeço, obrigado por vocês terem assistido até o final, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e que a gente possa, mais uma vez, conversar sobre a formação da nossa sociedade, lembrando sempre desses aspectos cruciais e fundamentais para entender o que é o Brasil, beleza? Valeu, gente, bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau, até mais!